Olá alunos e alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou apresentar um excelente programa de gravação de captura de tela que serve tanto para capturar aqui a sua área de trabalho ou aplicações em full screen. Eu tenho aí por exemplo a Steam que permite ter vários jogos ou mesmo qualquer aplicação, programa ou jogo que você queira gravar, ele é um excelente programa. Claro que em determinado jogo que você for gravar com ele, você precisa ter uma memória razoável no seu computador. E o que que acontece? Para você instalar ele, inclusive eu estou gravando essa videoaula com ele, olha que legal, ele fica aqui no cantinho aqui em cima, aqui ele está conectando a minha conta da Steam. E o que que acontece? Na central de programas Ubuntu, você pode vir aqui na caixa de busca direita, escreve aí, opa, está abrindo aqui os jogos da Steam, então ele mostra vários jogos. Se eu quiser, por exemplo, abrir um jogo aí ou Counter Strike ou qualquer jogo e dar play nele e colocar em full screen, sabemos aí que utiliza o Windows, ele tem que usar um programa específico para gravar em full screen, porque o acesso do programa de captura de tela não grava quando ele fica em full screen, que ocupa a tela inteira, que você vê apenas o jogo em si, você não vê a sua tela. Então ele permite gravar os mais diferentes tipos de aplicações, você não vai ter dificuldade. E o interessante do Linux, para quem não sabe, ele consome muito menos memória ao fazer a captura de tela do que no Windows e os programas. Tem muitos programas de captura específicos para jogos do Windows, que ele precisa, você tem uma máquina aí bem potente. E aqui com a memória razoavelmente pouca, você consegue gravar os mais diversos jogos. Se for um jogo que precisa de muito recurso, é claro que ele vai puxar recursos do jogo e um pouco do programa de captura. Então você tem que verificar isso. Só que ele tem um desempenho muito melhor e eu que utilizei o Windows vários anos, já testei vários programas de capturar jogo, de capturar videoaulas, vocês sabem que eu tenho videoaulas no Windows, muitas videoaulas. E eu testei diversos programas e realmente aqui no Linux eu consegui obter um desempenho muito melhor. Então o que que acontece? Na central de programas Ubuntu, que você pode abrir aí através do menu inicial, escrever central, ele já aparece, você vai fazer o que? Você vai na caixa de busca, coloca aí a palavra Kazan, que é o nome do programa, e ele já está instalado. Você pode clicar nele, clica em instalar, pronto. Mais informações, você vê mais detalhes sobre ele, inclusive a tela dele, né? Ele está instalado, e eu já estou gravando esse videoaulas com ele, ó. Várias recomendações aqui da comunidade, isso é interessante você observar, e as avaliações, ó, bastante avaliações sobre ele, e ele está gravando. Como que funciona ele, a interface? Vamos aprender? Você, depois que você instala a primeira vez, né, ele pode adicionar aqui, ou você aperta o botão inicial, escreve aí, ó, escreve casa, né, e abre. Você vai abrir a interface dele. Olha só. Ele está aqui, ó, aberto. E ele está gravando, e eu abri ele de novo, né, só para a gente aprender mais. Então, a opção dele, né, screencast, ele tem aqui, essa primeira opção, completo, né, ecracom completo, ele captura um conteúdo principal, então ele captura tudo. Se você quiser especificar uma janela, você tem essa opção. Então, vamos fazer um teste. Ah, deixa eu abrir aqui uma janela, deixa eu ver o que eu posso abrir. Por exemplo, a Steam. Vou abrir a Steam aqui, e vou abrir, né, o nosso programa de captura. Ah, eu não quero essa opção, eu quero a opção de janela. Ele vai pedir, ó, para você selecionar a janela clicando nela. Depois que você clicar na tela, ó, ele vai marcar ela e vai reconhecer. Esse aqui é para capturar tudo. E aqui, ó, na última opção, você pode clicar, arrastar, ó, e especificar uma área para você capturar. Ah, eu quero fazer uma captura personalizada somente dessa área. Olha que legal. Se você quiser cancelar, como ele te disse, você aperta ESC. Cancela a seleção. Então, você tem essas três opções, né, de personalização, que dá para você gravar aí de qualquer forma. Uma tela inteira, uma janela específica, ou uma área personalizada. Aqui embaixo, ele permite você capturar o mouse, né, o cursor do mouse, som do microfone, e do speakers, né, que seria o som do computador. Então, aquele som que você ouve na sua caixa de som, que você vai jogar um jogo, ele vai capturar o som do jogo, por exemplo, e o som da sua voz. Ou qualquer outro tipo de som de qualquer programa que você usa. Então, você marca essa opção, caso seja necessário. Isso aqui, no padrão, ele vem em alguns segundos, é quando você clicar para capturar, ele vai esperar alguns segundos antes de começar. Eu gosto de deixar sempre aqui zero, para que eu coloque para capturar e já comece. Então, ele já começa na hora, não tem que esperar nada. Aqui em cima, quando você passa a seta, deixa eu minimizar aqui, para a nossa seta ficar mais limpa, o que que acontece? Aqui em cima, temos arquivo, preferências. Essas preferências, você configura, por exemplo, o som do microfone e do speakers, né? Isso aqui é muito melhor de configurar aqui, ó. Você clica na opção de som, configurações de som. Então, está abrindo. Em configurações de som, aí, ó, deixa eu colocar aqui, você tem a opção aqui, ó, de as suas placas, né? De áudio. Entrada, ele reconheceu o meu microfone, ó. Eu estou falando aqui, ele está mostrando, ó. Então, a configuração que eu utilizei, padrão, que ele grava o som muito bom, é até aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar muito para cá, e ir amplificando esse microfone, o som vai ficando muito ruim. Então, você tem que ter, aí, um bom senso, e testar de acordo com o seu microfone. Tá vendo? Você personaliza aqui. Só que lá, também, te dá essa mesma opção. Que você clica aqui, e você personaliza o som, tanto aqui, como aqui embaixo. Isso aqui é marcado on, né? É caso erro do programa. Screen Quest, que é a opção mais importante que você deve aprender. O Framing, né? Framing Rate, que é frames, aí, podemos dizer, o FPS, Frames Per Second, né? Quadros por segundo. É... Você pode personalizar isso. Aumentando ou diminuindo. Dependendo, aí, você for capturar determinados jogos que ele utiliza FPS muito altos, é interessante você marcar aqui, por exemplo, pelo menos 25, aí, de FPS. Quando você faz vídeo-aula, por exemplo, aqui no sistema, não precisa tanto disso. Inclusive, em 15, a qualidade da aula ficou muito boa. Isso daqui, que é muito importante, né? Record. Você personaliza, aí, o formato. Então, você tem a opção VP8, MP4, AVI, né? Cuidado com AVI, que se você gravar com ele, você vai encher seu HD. O AVI é um formato bom, né? Em termos de qualidade, mas, em questão de ocupar espaço, ele ocupa muito. Então, você tem essas três opções de AVI. A melhor que eu já testei foi, realmente, o MP4. Qualidade excelente. Salvar os arquivos automaticamente. Marque sim. Interessante. Como a gente tem as pastas no nosso computador, né? De bibliotecas, vídeos, qualquer pasta que seja, você personaliza a pasta. E o nome do arquivo que ele queria padrão, pode ser marcado esse ou qualquer um. Então, ele vai criar sempre esse nome. Se acontecer, por exemplo, aí de você gravar com esse nome, esse arquivo, e você coloca para gravar de novo, automaticamente, ele coloca o nome do arquivo 02, 03, 04, 05. Então, você não tem que se preocupar. Ele não tem grandes dificuldades para utilizar ele e configurar. E ele já vem prontinho. Você instalou ele, você vai gravar em um jogo, vai gravar vídeo-aula, fazer qualquer vídeo que você quiser no seu computador, você não tem dificuldade. Temos a opção aqui, de screenshot, que eu vou te mostrar agora, captura de tela. Essa captura de tela dele, tem essa bazinha, ele tira, aí que podemos dizer, um print screen. Você tira uma imagem, salva como imagem. Aí a gente não trabalha mais com vídeo. Essa opção é para trabalhar com imagem. Inclusive, você tem as mesmas opções, tirar uma foto da tela toda, ou em janela, ou uma área personalizada. Se você quiser capturar o mouse ou não, você pode personalizar. As bordas também tem aqui. E os segundos para tirar esse print screen, você captura de tela, que vai tirar uma foto da tela, digamos assim. Você pode personalizar. e aqui você apenas configura aí o som, né, se vai, quando fizer, ele vai fazer um barulhinho, quando ele tirar, tipo aquele barulho de câmera. Você tem a opção aí, do tipo, de formato, ó, tá vendo? Esse equipadão, já funciona muito bem. Salvar o arquivo automaticamente, você pode marcar sim, caso você for utilizar bastante essa ferramenta. inclusive aí a tecla print screen aí perto do enter no teclado no Linux, ele já tem essa função. Então você pode usar esse programa ou a função já do Linux. Esse aqui apenas tem mais opções, inclusive você quiser tirar o mouse, né? O mais importante aqui dele é a captura de tela, realmente. A questão de consumir pouca memória e gravar a sua tela em altíssima qualidade, esse programa são nessas questões. Eu já tenho uma outra videoaula que eu ensino a utilizar aí, né? Outra ferramenta. Então eu queria mais dela porque essa ferramenta realmente é muito boa e para que a gente tenha essas duas opções. Às vezes em determinadas aplicações uma ferramenta pode funcionar melhor ou não. Então é essencial que você tenha as duas ferramentas, né? Se você não assistiu a nossa outra aula de como capturar a tela, questão de jogos e configurações temos outro programa e assista. Porque com essas duas ferramentas podem ser gratuitas e bem leves você captura de qualquer forma sem nenhuma dificuldade. Ok? Ah, e outra coisa que eu devo deixar aí por último é os atalhos do programa. Então essa parte eu vou falar e vocês anotam para não esquecer. Vou fechar aqui terminou de mexer nas preferências pode fechar. O que acontece? se você apertar o atalho Windows ou Super essa tecla que tem o simbolo do Windows que também é conhecido como Super são dois nomes para a mesma tecla você vai apertar ela o Ctrl junto e o R se você fizer isso ele vai vir para cá e vai começar a gravar. E se você apertar a mesma tecla Windows que é também chamado de Super Ctrl e F o que ele vai fazer? Ele vai terminar aí a gravação. Então isso é interessante por exemplo quando eu termino essa videoaula eu não vou aqui nele clico nele finalizar a gravação eu já vou no atalho então isso aqui não sai na videoaula quando eu venho aqui porque ele está gravando eu aperto Windows Ctrl F ele já finaliza a gravação sem eu ter que clicar aqui e aparecer isso na aula ou eu ter que cortar e a mesma coisa para gravar então isso facilita a gravar e finalizar a gravação para que não apareça isso na aula ou gameplay dependendo de como você fizer então vou apertar o atalho e ele vai finalizar Windows Ctrl F